Tchê 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 T Assalta sem dono Eu quero é subir no trono Tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Ela faz pobre bebê Faz rico ficar malona Paiteiro fica maluco E rasga sua tampona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou neste jogo Eu já amarrei um pouco Por causa da gostosona Essa é pra levantar a poeira Tira o pé do chão Gosto a zona, sai na rua A sanha rapaziada Seu rebolado é igual Uma cobra mal mandada Ela usa saia curta Ela faz, ela detona E o povo grita em couro Ela mesmo é um de dois A danada é gostosona Ela faz pobre bebê Faz rico ficar malona Paiteiro fica maluco E rasga sua tampona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou neste jogo Eu já amarei um pouco Por causa da gostosona Rádio com a escolha Rádio com a escolha Rádio com a escolha Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Perereca E aí 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 Eu saí de Capelinha Fui cantar lá na Bahia Encontrei uma Coruja namorando Uma Coutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou, foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou, foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar A cutia me falou que ela tem um namorado Eu toco um cirini, eu toco um sarará Eu toco a noite inteira até o dia aclarear Eu toco um cirini, eu toco um sarará Eu toco a noite inteira até o dia aclarear Oi, ai, eu toco um cirini, eu toco um sarará Eu toco a noite inteira até o dia aclarear Eu toco a noite inteira até o dia aclarear Eu toco um cirini, eu toco um sarará Eu toco a noite inteira até o dia aclarear Oi, ai, eu toco um cirini, eu toco um sarará Eu toco a noite inteira até o dia aclarear Eu toco um cirini, eu toco um cirini, eu toco um사 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Essa ninguém vai ficar parado Lembrei de um amigo que arrumou uma mulher Ela engravidou e não sabe de quem é Perguntei pra ela de quem é o menininho Ela respondeu que era filho do Tiquinho Tique de um, tique de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tique de um, tique de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Ele é filho de Pedro e Paulo e Joaquim De Manoel, Antônio e Francisco Veio um juiz, pra todo respondeu Não fique preocupado que esse filho não sou seu Depois do resultado do DNA Agora nós podemos, podemos confirmar Veio um juiz e confiou pra mim Não fique preocupado que esse filho é do Tiquinho Tique de um, tique de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tique de um, tique de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Canta comigo, Belo Horizonte Tem um amigo que arrumou uma mulher Ela engravidou e não sabe de quem é Perguntei pra ela de quem é o menininho Ela respondeu que era filho do Tiquinho Tique de um, tique de um Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tique de um, tique de um Eu quero saber quem é o pai desse garoto Ele é filho de Pedro e Paulo e Joaquim De Manoel, Antônio e Francisco Veio um juiz e todos respondeu Não fique preocupado que esse filho é do Tiquinho Não fique preocupado que esse filho não sou seu Depois do resultado do DNA Agora nós podemos, podemos confirmar Veio um juiz e confiou pra mim Não fique preocupado que esse filho é do Tiquinho Tique de um, tique de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tique de um, tique de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tique de um, tique de outro É só no barulho do chinelo Nesse chameco, o sapone quase se acaba O fóreo espicha no forró do chupacaba Nesse chameco, o sapone quase se acaba O fóreo espicha no forró do chupacaba Anda dizendo que esse bicho é um ET Pago pra ver porque eu não acredito Nossa ciência se falou, é coisa rara Está na cara, chupacaba é o cabrito Ele chupou a cabra, a velha cabitinha Chupou porco e galinha e a minha vaca malhada Ele chupou meu piru e o meu gás Que bicho manso chupou toda a bicharada Ele chupou meu piru e o meu gás Que bicho manso chupou toda a bicharada Um abraço pra galera de Capelinha Que tá marcando presença aí comigo, ao vivo O fóreo espicha no forró do chupacaba O fóreo espicha no forró do chupacaba Anda dizendo que esse bicho é um ET Pago pra ver porque eu não acredito Nossa ciência se falou, é coisa rara Está na cara, chupacaba é o cabrito Nossa ciência se falou, é coisa rara Está na cara, chupacaba é o cabrito Ele chupou a cabra, a velha cabitinha Chupou porco e galinha e a minha vaca malhada Ele chupou meu piru e o meu gás Que bicho manso chupou toda a bicharada Ele chupou meu piru e o meu gás Que bicho manso chupou toda a bicharada Didi Dimas e seus teclados Que bicho manso chupou toda a bicharada Ele chupou toda a bicharada Ele chupou toda a bicharada Ele chupou toda a bicharada Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance larilarie, dance larilaria Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance larilarie, dance larilaria Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance larilarie, sem baixar o braço Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance larilarie, sem baixar o braço Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance larilarie, dance larilaria Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance larilarie, dance larilaria Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance larilarie, sem baixar o braço Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance larilarie, sem baixar o braço Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance larilarie, dance larilaria Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance larilarie, dance larilaria Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance larilarie, sem baixar o braço Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance larilarie, sem baixar o braço Obrigado, obrigado, fui! Dance larilarie, sem baixar o braço Dance larilarie, sem baixar o braço Dance larilarie, sem baixar o braço Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto